Olha, a expectativa, é uma grande expectativa, é uma expectativa positiva. Nós temos um grande grupo político, nós temos um patrimônio do apoio do prefeito Doutor Soares, que é de sua importância, é o prefeito mais bem avaliado da nossa região. E hoje eu entendo como a candidatura está polarizada, a população, ela quer dizer não ao passado, e sim ao futuro e ao presente, que é o campo que eu represento com bastante humildade, com bastante tranquilidade, nós vamos enfrentar 60 dias de campanha, falando de proposta, falando da continuidade do nosso trabalho. E quando você fala, qual será a minha prioridade? E me preparou a cidade para que a minha prioridade seja da continuidade nesse belíssimo trabalho que justo nós fizemos no Itapevi. Hoje, as prioridades é continuar trabalhando muito pela educação, é continuar trabalhando na infraestrutura para que a cidade continue sendo essa cidade atratada, para o comerciante, para o empresário e para o industrial, é continuar fazendo uma política séria, de respeito a todos. Essa é a minha maior prioridade, e dedicar os próximos quatro anos da minha vida, como o Igor dedicou a vida dele nessa cidade nos últimos anos, dedicar-me. Olha, nós avaliamos muito a parte técnica, mas também ouvimos o campo que nos fortalece, que é o campo político. Tiaguinho tem uma história, uma vida muito bonita na cidade de Itapevi, é presidente da Câmara, representa a força política, de onde eu e o Igor saímos, que é a Câmara Municipal. Então, nós pensamos muito em contemplar a nossa Câmara, a classe política e trazer um menino evangélico de valores que estivesse ao meu lado trabalhando. Para encerrar, como é que você tem visto as políticas da oposição que até pouco tempo atrás fez parte do governo? Olha, infelizmente, me deixa triste, porque eu e o Igor trabalhamos tanto para tirar Itapevi de um cenário onde a cidade era desacreditada, onde as pessoas que moravam aqui tinham vergonha de dizer que moravam nessa cidade. Hoje, a região elogia Itapevi, não é que elogia o nosso trabalho, elogia a cidade, o crescimento dela, o respeito que nós temos. O povo de Itapevi hoje tem orgulho de viver e de morar aqui. Quando as pessoas criticam só pelo campo político hoje, qualquer segmento da nossa cidade presta um grande desserviço ao povo de Itapevi. Está fazendo um trabalho errado aquilo que o povo quer e é que valorize a nossa cidade.